O que é isso? O que é isso? O que é isso? Por que que tem esse encontro? Por que que é bom esse encontro? Encontra as pessoas? É o encontro das pessoas, dos amigos... Nossa, é a coisa melhor do mundo fazer isso, né? O ensino deles criando, é todo mundo nós. É o show. Pra gostar mais rápido. É que pode me resgatar agora. Pode eu voltar lá. Depois eu... Olha aí! E quando eu vou botar uma foto pra vocês? Obrigado. Todos igual. Só que você tem um tempo pra preparar. Pode ir aí. Pode colocar no quadro. É? Fios. Filha de João Mendes. Tá chegando a família inteira. Tá chegando aí já. Vamos lá. Sra. Lavalda da Lídia. Sejam bem-vindos, hein? Obrigado. Olha! Seu Elidio, 96. 92 anos. O que é seu Elidio? Professora Rosália. Minha querida professora. Seu Elidio, que é um dos homenageados do evento. Na Lídia também. Nossa, o que? Minha querida professora Elidio. Tudo bem. Ele tem 92 anos de idade. Forte. E ele foi inspetor do Colégio Experidial Marques. Quantos anos, Elidio? 17 anos. Dezessete anos. Dez anos. Dez anos. Dez anos com o Elidio. Puxa. Legal. Legal esse ali. Olha a minha professora. Tira o saco, Paulo. Tira o saco. Tira o saco. Vou até tirar o óculos. Isso. A professora mais amada do Instituto Santa Maria. Obrigada. Hoje, eu gosto muito de ambiente, de ciência, graças a esta mulher aqui. Obrigada. Viu? Professora, o seu aluno virou diretor. Viu? Que beleza. Viu? Divirta-se. Amém. Vinci viva aqui. Não amigos. Não understandable. Takaca. Liber förl BRAD. In caliim instinctualmente. Foi 좋다. Para quem descobriuar o trecho. Mul o time de野. Seispy. Qu tycker que desejasoureis. O que é isso? É isso aí, olha aí, maravilhoso. O senhorzinho do Caraguai, assim como o Chico, é do Rio. Se eu fizer por cima, se eu ver o Caraguai. Foi bem, só que é uma rainha do meu gol, vai ver como tem a rainha do Rio. Vamos lá, 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 vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Nunca. O que é que está sensado aqui, é isso? Nunca. Caraca, esse ano está aí, mas nossa. Não dá 8 não. R, C, O, Terce. C, O, Terce. Não podemos acertar por virar o meu donácio. A gente tem que tomar um ano. A gente tem que tomar um ano. A gente tem que tomar um ano. Eu vou lá com o Céu. É que nem a gente tá com o Céu. É que nem a gente tá com o Céu. É que nem a gente tá com o Céu. Beleza. Obrigado. O Céu é o maior que é o Céu de Cuiapá. O Céu é o Céu. Eu não sabia não. É que nem a dor. Saudade de vencer. Saudade de você. Lembrei minha saudade. Foi meu só prazer. Tia meu bebê. Tia meu bebê. Tia meu bebê. Obrigado. Aê. Eu do lado do Perezinho lá. Aê. Aê. A Breia. Para. Vem aqui. Outra foto nossa aí. Tinha que te fazer. Eu ter faço. Con Droga. Eu teria feito veterans. E olha. Vamos tirar um. Venha lá. Vou processar porque eu não apareci na bola. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Oxalana, sem querer, no homem das minha dor Nas suas águas tão serenas vai levar o meu amor E assim ela se foi, nem de mim se decidiu Oxalana, vai sumindo lá na curva do rio Eu nem sei que tem razão Com o engato eu feri o seu próprio coração Eu não tenho que usar o azar, a energia Eu não tenho que usar a família, não é triste e solitão Assim a Deus vai se ver com ilusão, com muita fé Mas eu não sei, porque essa coisa deixou-me doente e solitão Ela se foi, nem de mim se decidiu Mas sem querer, não quis ter, porque é querer Porque é sofrer, porque é viver meu coração Eu não sei, mas eu não sei, mas eu não sei Vamos trocar, mas eu não sei, mas eu não sei Vamos trocar! Vamos! Vamos! Vamos embora! 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 Vamos embora!